E já estamos de volta, 11h23 em Manaus, pra você que nos acompanha aqui pela capital, um beijo pro seu coração, quero mandar agora um beijo pra uma amiga em comum nossa, Luciana Bezerra. Um beijo. Adoro, Alu, saudade de ti, viu? Linda, maravilhosa, sucesso sempre pra você, viu? E a gente vai de notícia. Vamos de notícia. Beleza? Um homem foi preso acusado de estelionato aqui na capital. Foi no Conjunto Nova Floresta, lá na Zona Leste. A polícia chegou até ele depois de mais de um mês de investigação. Vamos conferir. Francinei Coelho Lobato, de 27 anos, foi preso em flagrante. A polícia chegou até o acusado no momento em que ele faria mais uma vítima. Havia dois registros de ocorrência aqui na distrital. Uma delas já tinha virado inquérito policial. A equipe de investigação analisou o registro e verificou que era um golpe parecido com o anterior. Então, foi determinada uma ordem de serviço pra realizar campana na proximidade da casa do flagranteado. Indiligência, constatou-se que uma pessoa chegou e estava conversando com ele e passou uma certa quantia de dinheiro. Em contrapartida, o flagranteado assinou um documento. Houve a intervenção policial imediatamente. Constatou-se que o documento era o recibo no valor de 3 mil reais e a quantia repassada ele era de 3 mil. A vítima, obviamente, não sabia de nada. Segundo a polícia, Francinei Lobato pegava foto de uma moto qualquer e colocava a venda na internet. O flagranteado confessou que realmente não tinha moto, que era um golpe que ele já tinha praticado outras duas vezes, informando que o país estava doente, São Paulo, ele precisava vender a moto pra poder comprar passagem e trazê-lo de volta. E aqui, a pessoa daria outra parte do dinheiro e entregaria a moto. Os policiais conseguiram recuperar mais de 2 mil reais. Ao todo, ele teria lucrado 5 mil e 500 reais com o golpe. Na tentativa de estelionato hoje, foram 3 mil reais, mas houve um golpe de mil reais e outro de 2 mil e 500, mais ou menos. A internet é o ponte dos estelionatários, né? Então, assim, as pessoas têm que estarem muito atentas pra comprar alguma coisa pela internet. Eu, particularmente, não gosto. Eu tenho medo de internet. A gente já viu muitas vezes nesses sites de compras, anúncio de produtos, e a pessoa chega lá, o cara é bandido, vai te assaltar, vai te matar. Eu não compro, Bruno. Agora, eu venho, eu venho, eu te peço licença, Mariana, que eu venho aqui no nosso palquinho, subo aqui e olho pra cara dele. O cara tinha o planejamento, Mariana Rocha, de tirar uma foto de uma moto, e essa moto nem existia pra ele, postava na internet, enganava o cliente, e detalhe, o cliente acreditava, botava o dinheiro e ainda recebia o dinheiro que não era pra ser dele. E ainda envolvia o pobre do pai, dizendo que o pai tava doente, chegou na delegacia com cara de coitado, dizendo que tinha problema psiquiátrico, Bruno. Já pensou um negócio desse? Meu pai tá em São Paulo, eu preciso do dinheiro urgente, mas a moto vai tá aqui em casa. Procurar a penitenciária. Aí você pode buscar com alguém, aí olha só, aí fica com essa cara aqui. O que que tu acha disso, Gisiel? O que que tu acha disso? É isso, é você que tá falando. Isso é você que tá falando. Mas aí, ó, mas aí, ó, a cara dele tá ali, ó, de coitado, porque ele vai ter que pagar, né, por estelionato, né, vai passar por audiência de custódia, cliente a dinheiro, olha só. E pagar por enganar as pessoas. Mariana falou muito bem que a gente tem que ter cuidado realmente nos sites de compra da internet. Olha, Bruno, quem tá assistindo a gente e foi vítima desse estelionatário aí, da questão da morte, pode procurar o Sexto Dipe. Onde é que fica o Sexto Dipe, minha diretora? Lá na Cidade Nova. Tá aí, ó, se você foi vítima desse rapaz, pode ir lá no Sexto Dipe na Cidade Nova, viu, gente? Ah, tá, só pra fazer uma correção aqui, foi o Ricardinho que colocou esse áudio aí, tá? Ah, não foi Gisiel, não, né? Não foi Gisiel, não. Mas Gisiel, tu pega a culpa aqui e pronto. E olha só, homem é condenado a 10 anos de prisão por tentar matar a esposa a terça dadas em Parintins. Já pensou no negócio desse, Mariana Rocha? É, não é fácil não, né? Um passa a mão nas partes íntimas, outro queima a mulher lá em Parintins, agora o outro quer queimar a terça dada. Mas ajuste a polícia, tá de olho, Bruno. Tá de olho. Vamos lá, tá na ilha, vamos lá. Bora, bora. Mariana Souza. Alô, amigos do Agora, estamos chegando com as informações da Ilha Tupi da Marana. Olha, ontem foi julgado e condenado aqui um homem que tentou matar a própria esposa a terça dadas. Graças a Deus, ele não cometeu o crime, a pessoa não morreu, mas ontem ele foi condenado por tentativa de homicídio há 10 anos e 8 meses em regime fechado aqui na unidade prisional de Parintins. Já começou a cumprir a sua pena aqui na unidade prisional. Na tela do Agora. José Andrade dos Santos foi condenado ontem a 10 anos e 8 meses por tentativa de homicídio. José Andrade foi condenado pelo Tribunal do Júri Popular, presidido pelo juiz Fábio César Olinto de Souza. A acusação foi feita pela promotora de justiça Carolina Monteiro e a defesa do réu pela defensora pública Lolena Torres do Rosário. O réu já está ciente da condenação. Ele confessou, tanto é que foi aplicada a diminuição de pena em relação à confissão. Nós pedimos vistas dos autos para analisar a possibilidade de recurso. Mais um júri, mais um julgamento, tentativa de homicídio, houve a condenação do réu, uma pena de 10 anos e 8 meses de reclusão. A gente não fica nunca feliz com isso. O que nós realmente gostaríamos é que não houvesse esses crimes, esses delitos, que houvesse uma paz na família, uma paz entre marido e mulher, companheiro e companheira, pai e filho. Mas, infelizmente, existem essas circunstâncias e, se houver essas circunstâncias, o Estado precisa se fazer presente e levar adiante até um julgamento. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigado, grande Tadeu de Souza, que sempre traz notícias de primeira mão. Tem um recado aqui para quem comete crimes aqui na cidade, em qualquer lugar, aliciadores, estufradores, ladrõezinhos. Você pode até esquecer do crime que você já cometeu, mas a justiça não esquece, a qualquer momento ela pode bater aí na tua porta e pode te levar para trás das grades. Então, toma cuidado com o que você está fazendo, porque vagabundo, desculpa o perdão da palavra, mas vagabundo tem que ficar atrás das grades e pagar pelo que faz. Pagar pelo ato da criminalidade que comete por aí. A gente muda de assunto, porque agora a Mariana Rocha é contigo. Trazendo coisa boa, porque agora a apresentadora Marcela Rocha tem um recadinho do Sebrae, para você. É isso aí, muita atenção, porque vem aí o Festival de Negócios do Sebrae, uma programação completa de 29 de novembro a 1 de dezembro. Com capacitações, exposições, feira de produtos regionais, palestras, atendimento, formalização, serviços de estética e beleza e divulgação do trabalho de micro e pequenas empresas locais. O Festival de Negócios do Sebrae vai acontecer na unidade do Sebrae do Aleixo, que fica ali na Avenida André Araújo, esquina com a Suzã. Não perca essa oportunidade de fazer boas compras, novos negócios, buscar novos mercados, participar de cursos, oficinas e apoiar as micro e pequenas empresas da nossa cidade. Informe-se pelo 0800 570 0800. Festival de Negócios, uma realização do Sebrae. Obrigada, Marcela. Agora a gente vai falar de um musical que está chegando em Manaus e, olha, gente, vai dar muito o que falar. O Matheus já está aqui comigo para explicar como é que vai acontecer tudo isso. É um espetáculo para crianças a partir de 12 anos de idade. Olha, não tem idade limite, não. Vai ser lá no Teatro Amazonas, né, Matheus? Isso mesmo, Mariana. Bom dia. Tudo bom? Prazer estar aqui, viu? É isso mesmo. A gente veio aqui para divulgar o Urinal Musical. É um musical inédito, está chegando em Manaus. O musical da Broadway, né, que chegou no Brasil em 2015 com uma montagem do Zé Henrique de Paula lá em São Paulo. E aí, ao assistir o espetáculo, eu fiquei encantado e falei, bom, eu vou trazer o espetáculo para a cidade. E é um espetáculo incrível, é um espetáculo que fala de uma cidade que está há 20 anos sem água. E as pessoas agora só podem fazer suas necessidades em banheiros públicos e elas pagam para isso, né? Elas têm que pagar para isso. E aí, no caso, existe uma empresa que controla esses banheiros, que chama Companhia da Boa Urina. E aí, essa empresa, o dono dessa empresa, tem uma amizade com o senador da República. E eles aprovam no Senado uma lei que aumenta essas taxas. Então, quem já não tinha dinheiro para ir no banheiro fazer xixi, fica sem nada agora. E aí, como o musical faz um recorte da conveniência mais pobre da cidade, fala sobre essas pessoas, sobre esse lugar, sobre essa relação de poder, que é uma coisa que a gente tem muito hoje em dia. Tudo isso é galgado com muita comédia, com muita brincadeira, mas uma brincadeira que nos leva a refletir sobre uma coisa que é tão séria, uma necessidade básica que é retirada de alguém. E olha, uma equipe 100% amazonense, né? Que coisa boa, um grande espetáculo no Teatro Amazonas. É uma oportunidade de lazer gratuita, né, Matheus? Gratuita, isso mesmo. A gente ia fazer a entrada paga, mas aí a gente voltou atrás e vai dar um presente de Natal para a cidade de Manaus. A gente faz o espetáculo gratuitamente para todo mundo, dia 8, então é só chegar lá um pouquinho cedo, ir para a fila e você vai ter o prazer de assistir uma comédia incrível da Broadway, com 16 atores amazonenses cantando, dançando, tudo ao vivo. Que bacana, hein? Bora reforçar o convite? Vamos, vamos. Então, gente, dia 8, no Teatro Amazonas, às 8 horas da noite, tem urinal ou musical aqui em Manaus, viu? É feriado, né? Dia da nossa padroeira, um espetáculo para levar a família, acho que eu vou estar lá também. Pode ir, pode ir, com certeza, esse é o nosso espetáculo. É, vou estar lá, é um espetáculo. Tanto você quanto o Bruno. A gente não tem tantas oportunidades assim, quando surge, não dá para perder, né, Matheus? Verdade, verdade. Inédito, não, musical da Broadway em Manaus, uma coisa incrível, né? E algo que vai continuar, para ano que vem tem mais. Que bacana, dia 8, então, no Teatro Amazonas, tem esse grande espetáculo musical. Legal, pessoal, aí, ó, um evento para a família, né? Aproveita aí esse dia do feriado. Às vezes a gente não tem muita coisa para fazer no feriado e o espetáculo, com certeza, vai ser tudo de bom, né, Matheus? Isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço. E até o dia 8. Até o dia 8, a gente te aguarda lá. Foi um prazer. Obrigada, viu? É isso aí, gente, dia 8, então, lá no Teatro Amazonas, né? E agora, minha diretora... Sou eu, Mariana! Ai, é você! Estou aqui no teu marco! Ai, Bruno, é porque você estava atrás de mim, não te vi. E agora você traz coisa boa, né? Trago coisa boa, porque amanhã... Aliás, tem notícia boa para a comunidade. Amanhã, a nossa equipe do quadro, na minha casa, agora, com a Emerson Santos, vai estar na zona centro-oeste. Adivinha qual foi o bairro escolhido, Mariana Rocha? Alô, redenção! Alô, redenção! Amanhã, na minha casa, agora, a Emerson Santos vai estar aí, levando muitos prêmios das lojas Salmo 91 e o seu Natal antecipado aqui no Acora, minha gente! Amanhã, redenção, hein? A gente vai estar aqui, eu e a Mariana, acompanhando tudo de perto. E olha só, hoje nós estamos recebendo participantes da sexta eliminatória do Art Music, né, minha gente? E olha, já está ao meu lado a Débora Rodrigues e o Netinho, o Netinho, como vocês já conhecem, a Débora que botou a ché em destaque na apresentação e balançou todo mundo. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo, e você tá vendo? Faz o L? Faz o L sempre, Léo Santana, a gente perguntaram o que era esse L de Léo Santana. Mano, e que voz, hein? Ai, meu Deus do céu! Tava nervosa na hora, como é que foi? Eu sou assim, nervosa sempre, eu tô nervosa agora, tô tremendo, tô na caramba, na hora também tava muito nervosa. Nossa, mas até que no palco passou. Vamos ver como é que foi? Vamos ver, diretora? Olha aí, gente, bota aí no ar, como é que foi aí a apresentação dessa cantora da Débora? Não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não, não, não me abandone, não me desespere. A Débora tomou conta do palco do Arte News, envolveu os convidados, envolveu também os jurados, todo mundo ali tirou o pé do chão. Mas você gosta desse estilo do axé, é isso, Débora? É o que você escolheu pra defender? É o melhor, acho que é o melhor estilo, traz alegria, a união entre as pessoas, sabe? Eu não tenho nem como explicar o axé pra todo mundo, porque a gente se diverte, você pode cantar, você se diverte, eu consigo cantar, dançar. Como é que é a tua vida como cantora? Tem a apresentação essa semana? Então, eu sou a cantora da banda Joy, é uma banda de baile, a gente canta em formaturas, casamentos, confraternizações, aniversários. Então, todo final de semana, praticamente, a gente tá aí, nos lugares, em várias casas de festas, salões de festas em Manaus. Olha, tem aí na sua tela o contato da nossa Débora Rodrigues, tem o Instagram também, pra quem quiser contratar a Débora, e poder fazer um showzão, né Débora? É verdade, pode falar comigo que a gente vai lá resolver. Olha, esse palco aqui todo é só pra ti, porque eu vou ali com a Mari, vou dançar porque a música é boa. Débora Rodrigues, do Art Music, para o mundo ver. Então, bora. Era um menino tocador que dispensou a gogô e o tambor pra tocar lá, tá, 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 ele gostou, tudo eu tô, ele adorou e muito mais do ratatatá. Era um menino tocador que dispensou a gogô e o tambor pra tocar lá, tá, 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 ele gostou, tudo eu tô, ele adorou e muito mais do ratatatá. Quer aprender? Vem a de lata, negrão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão E quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchá, 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 segura o reggae, não sossegue, se entrega essa viagem Louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchá, 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 segura o reggae, não sossegue, se entrega essa viagem Louca Vem a de lata, negrão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Vem a de lata, negrão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Aplausos Obrigado.